com ponto BR A partir de agora, você vai curtir o programa Dose Dupla com as equipes Funk Rio e Equipe Explosão Programa Dose Dupla com as equipes Funk Rio e Equipe Explosão A Explosão do Funk Opa, Opa! Super boa noite a todos Mais uma quinta-feira abençoada por Deus Forte abraço a toda a rapaziada presente Boa noite, meu amigo Careca DJ Boa noite, vamos que vamos Hoje, meu amigo Pony Hunter, mais uma vez Não veio Está despedido já Boa noite, meu amigo Emerson Vamos que vamos, até as 23 horas Dose Dupla Boa noite, Bozão Bozão está aqui do lado Vamos que vamos Forte abraço, meu amigo Robinho Assis, meu amigo Emerson Farias, meu amigo Rosete, pai, Flávia, lá de Saquarema, meu amigo Marcelo Bragança, meu amigo Marco Silva Vamos compartilhar aí, rapaziada Lembrando, rapaziada, que vem aí aniversário da equipe Funk Rio Um ano de equipe Funk Rio e um ano de programa Dose Dupla Com a equipe Funk Rio e equipe Explosão, rapaziada Alô André, forte abraço pro amigo André Luiz Lima Meu parceiro lá do trabalho, alô Wagner Louqueira, forte abraço a todos vocês, hein Vamos começando assim, ó É pouco papo e muito som Daqui a pouco vem o alô E alô, careca Devagarzinho até a careca arrumar o esquema, hein Vambora É, equipe Funk Rio Digital Digital Imprensa do Funk Forte abraço, meu amigo Dando Souza Alô, paulada Rapaziada do GVCV Forte abraço Explosão A explosão do Funk Explosão 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 . 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 Força mais comigo, Josias Otônio Alô, Alex Rei Alex Equipe Avalanche, hein É o cara É o super som da Avalanche Toda a família Avalanche Forte abraço Imprensa Do Funk Hoje eu sou Silva Forte abraço Explosão A explosão do Funk Equipe Funk Digital Forte abraço Do amigo MC Gilcinho Lá do Cabo Sul, hein Rapazela Cabo Sul presente Deve ser Vila Cabo Sul Tamo junto Forte abraço, Alex Vamos que vamos É o clima Explosão A explosão do Funk Equipe Funk Digital 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 Programa Programa Noz e Dupro Programa Rose Dupla Força B***a Ailton Alves Ailton Alves Ailton Alves Hoje tem Um super aquecimento aqui Amanhã meu amigo DJ Careca volta E hoje tem um aquecimento Amanhã tem Flash Memories A volta do programa Flash Memories Horário é o mesmo De 19 às 21 Respeito velhinho É pouco papo e muito som E hoje tem um aquecimento aqui E hoje tem um aquecimento aqui É a explosão A explosão do clima Posso chamar seus amigos Fabrício Sonoro Tchau Hahahaha Hahahaha E aí E aí E aí E aí Vigital E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui A explosão A explosão do cang E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 E-e-e-explosão, a explosão do fã. E-e-e-e, tipo funk, digital. Explosão, a explosão do fã. E-e-e-e, tipo funk, digital. Digital. Só pedrada, hein? Equipe funk, digital. Força abaixo com o amigo Lúcio Ribeiro Rosa. Força abaixo Luiz Cláudio. Programa Prodose Dupla. Explosão, a explosão do funk. Equipe funk, digital. Digital. Força abaixo, Desi Alves. Força abaixo, amigo Anderson Ramalho. Força aniversário. Feliz aniversário pro amigo Anderson, lá do Apolo, ao Família Apolo. Força abaixo, meu amigo Anderson Capeta aí, mais conhecido como Anderson Sassi. Força abaixo, irmão. Saúde, paz, sucesso e superação. Que você sabe, como eu sempre te falei, tu é um cara que deu a volta por cima, hein? Tamo junto, hein? Alô, Rony Silva. Forte abraço. Alô, Família Apolo. A toda rapaziada rola, hein? Forte abraço, amigo Jones. Forte abraço. Equipe funk, digital. Careca tá relembrou o tempo de inflamação, hein? Ele joga maluco. Época boa. Explosão, a explosão do funk. Programa, nós de dupla. Tell me how you like it. I like it the way you like it. Oh, yes. You got it going, baby. I love it. I love it. I love it so much. And you give it to me. Digital. Programa, nós de dupla. com as equipes. Punk Vinho. E equipe. Explosão. 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 A diferença da imprensa é que você não só ouve, você também sente. O porradão do som. Força, basta o brigo Josimar Francisco. Força, basta o brigo Sera, Quirilo. Força, basta o brigo Sera. Força, basta o brigo Sera, Quirilo. Força, basta o brigo Aldemir Maris. Força, basta o brigo Sera. 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 Para o brigo Sera. Força, basta o brigo Sera. Força, basta o brigo Sera. Força, Obama! Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Ricardo R. Transcrição e Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. Legendas Pedro R. Transcrição e Legendas Pedro R. 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 Amor, Amor, Legendas Pedro R. Amor, 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 Amor meu amor no que eu vou falar, eu tenho tanto pra poder te dar, te darei carinho, te darei valor, eu vou te dar ternura e o meu amor, eu vou te dar mil beijos e muitos abraços, tá contigo, sei que sempre já faço, já dominou meu coração. Imprensa, Dorfante. Dorfante. Vamos lá! Olê, olá, salgueiro vem com pira e a força vai chegar, iê, eu quero ver a bala, sacudir a massa, arrepiar, vai agitar o mundo, vamos navegar, o salgueiro força e pira, ninguém pode parar, a curtição do funk, cada vez melhor, a massa se reúne em um motivo só, dançar a dança do canguru e da cabeça, e dançar a dança da bundinha, não se esqueça. Algueiro força e pira, aplaude essa emoção, de corpo e alma, na palma da mão, levando as galeras a lutarem com firmeza, pela paz nos bailes que curte é uma beleza. da vida, as mulheres lindas que tem no Brasil. Fante de riqueza, quem provou já viu, que não existe nada igualável no país, nem ouro nem a prata faz um homem mais feliz, iê, olê, olá, salgueiro vem com pira e a força vai chegar e eu quero ver a bala, sacudeira amada, arreliar. Lá, lá, já, eu deixo a cabeça toda hora sem parar, quero ouvir, quero ouvir. Lá, lá, já, é a dança da cabeça que chegou para balar, a dança da bundinha já balou o coração, agora a dança da cabeça também vai ser emoção, uma dança maneira e fácil de pegar, você mexe a cabeça para cá e para lá, é muito interessante, claro, você vai gostar, se você aprender, não vai querer parar, se tu der dor de cabeça, um conselho eu vou te dar, pra curar, pra curar, pra curar, pra curar, vamos lá, vamos lá. Lá, lá, já, eu mexo a cabeça toda hora sem parar, quero ouvir, quero ouvir. Lá, lá, já, é a dança da cabeça que chegou para balar, eu quero ver o mundo inteiro zoando de montão, com a dança da cabeça quero ver a animação. Quanto mais dança vem, o nosso funk cresce, e da violência a gente esquece, mas vamos voltar a falar daquela dança que agita geral, e a cabeça balança. Se liga, sangue bom, nessa grande letra agora é dança, dança, mas só que a dança da cabeça. Vamos lá, 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 já, eu mexo a cabeça toda hora sem parar, quero ouvir, quero ouvir. Lá, lá, já, é a dança da cabeça que chegou para balar. Lá, lá, já, é a dança da cabeça que chegou para balar. Lá, lá, já, é a dança da cabeça que chegou para balar. Se fica sangada, cuidado com ela. Pega, pega daqui, pega daqui, pega daqui e pega de lá. Pega daqui, pega daqui, pega daqui e pega de lá. Se fica sangada, a cuca é danada, se fica sangada, cuidado com ela. Se fica sangada, a cuca é danada, se fica sangada, cuidado com ela. Se fica sangada, a cuca é danada, se fica sangada, cuidado com ela. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Pega daqui, pega daqui, pega daqui, pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui e pega de lá. Cuidado com a cuca, que a cuca te pega. Pega daqui e pega de lá. Se fica sangada, a cuca é danada, se fica sangada, a cuca é danada, se fica sangada. Cuidado com ela Cuidado com a cuca que a cuca te pega É pega daqui, pega de lá Cuidado com a cuca que a cuca te pega É pega daqui, pega de lá Programa Rose Dupla Goste a graça minha filha aqui, Aloezo Felizade Imprensa Dolphan É explosão A explosão do fã É Equipe funk Vigil Essa aqui é pra aquela Patrão, o cara chega no patrão E faz assim ó Patrão, tô duro, eu pagamento É Equipe funk Patrão, patrão, patrão Eu pagamento E pedre E pedre E pedre É explosão, a explosão importante É um Vidas, é um Vidas, é um Vidas, é um Vidas, é um Vidas Patrão, 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 patrão do Panamind Imprensa doärs É a explosão, a explosão do funk. É a explosão do funk. Terror de São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo e o Niterói também. Pode escrever que a explosão não arreda pra ninguém. Terror de São Gonçalo e o Niterói também. É a explosão, a explosão do funk. Terror de São Gonçalo e o Niterói também. Pode escrever que a explosão não arreda pra ninguém. Terror de São Gonçalo e o Niterói também. Pode escrever que a explosão não arreda pra ninguém. Terror de São Gonçalo e o Niterói também. Pode escrever que a explosão não arreda pra ninguém. Terror de São Gonçalo e o Niterói também. Pode escrever que a explosão não arreda pra ninguém. Terror de São Gonçalo e avisão não arrede-te. Perça! Imprensa do funk RIP funk digital Logístico Programa Rose Dupla Programa Rose Dupla Imprensa do Funk Programa Rose Dupla 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 Programa Rose Dupla